A segunda maior torcida de futebol do país tem um fim de semana daqueles pela frente. De coração na mão, a fiel corintiana pode comemorar no domingo o título antecipado do Campeonato Brasileiro. Enquanto os jogos decisivos ficam cada vez mais próximos, a possibilidade do time ser campeão brasileiro faz a paixão dos corintianos transbordar, até para a internet. A torcida corintiana está tão confiante que nem duvida do título. Só não sabe se prefere receber as faixas de campeão neste final de semana contra o Figueirense, em Santa Catarina, ou no outro domingo, no clássico contra o arquirrival Palmeiras, no Pacaembu. Tenho certeza que vai ganhar domingo e estou indo para lá. No Gaviões a gente vai sair com 15 ônibus. Quem tiver coração fraco é melhor ganhar agora. Se o coração for forte, era melhor no próximo jogo, dar mais emoção. E seu coração é forte ou fraco? Será que ele está indeciso. O presidente do Corinthians, André Sanches, acha que a torcida deve ter um pouco mais de calma, afinal os próximos dois adversários são muito fortes. Mas ele mesmo prefere que a disputa termine o mais rápido possível. É melhor jogar para ganhar domingo, tentar fazer de tudo para ganhar domingo. Se se tornar campeão pelo resultado, muito bem. Se não, brigar bastante e sofrer novamente no outro domingo. No treino de hoje, o clima entre os jogadores era de descontração. Tranquilo, o técnico Tite disse que não sabe a escalação da equipe, mas adiantou que o atacante Adriano ainda não tem condições de jogar desde o início. Mas quem sabe ele pode entrar mais tarde e decidir a partida como aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro. Para o técnico, mesmo que não seja campeão, o ano foi bom para o Corinthians. De jeito que nós corremos o risco de perder o título, sei. Mas também a valorização de todo um trabalho executado, ela não pode ser assim jogado. Difícil é dizer isso para a torcida. Ganhar agora, domingão, campeão, se Deus quiser. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Não, tá aqui. Nossa, boa noite especial. Obrigada pela presença. Eles estão aqui vibrando com a... Vibrando coisa nenhuma. É um absurdo terminar um jornal com o Corinthians. Eu sempre queria que fosse Palmeiras, gente. Obrigada pela presença. O nosso boa noite especial vai para Andrés Sanches, o presidente do Corinthians. Em final de mandato no clube, Sanches já tem emprego garantido. Acaba de ser nomeado diretor de seleções da CBF. A notícia causou indignação por ser divulgada antes do final do campeonato. Andrés nega que a intenção da CBF seja favorecer o Corinthians. E disse que não tinha como recusar o convite do amigo Ricardo Teixeira. Uma boa noite e um bom final de semana. Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo.